Música As ações do programa Porteira Dentro da Prefeitura Municipal de Castanheiras através da Secretaria Municipal de Agricultura visam facilitar o escoamento da produção agrícola e o acesso à propriedade rural o agricultor Agnaldo Araújo dos Reis, produtor da linha 172 no quilômetro 28 foi beneficiado através do programa e foi realizado o patrulhamento e o cascalhamento reabertura do carreador Agradecer aqui para a Prefeitura que ela fez aqui a minha propriedade fez o cascalhamento aqui na entrada da minha residência e os benefícios que ela vem fazendo para nós e para todo mundo aqui, nós do assentamento aqui isso é bom para a gente e outra, a gente tem as propriedades e o carreador que precisa tirar os cereais de dentro da propriedade De acordo com o secretário de Agricultura, Nildo Domingos os trabalhos de cascalhamento, patrulhamento de carreadores visam garantir o escoamento da produção agrícola Sabemos que os produtores realmente fazem a economia ser forte Nossa preocupação é dar condições aos agricultores em todas as fases da produção e inclusive no escoamento dos produtos O programa de porteira adentro visa beneficiar os produtores rurais do município com serviços e orientações técnicas Vale ressaltar que o agricultor deve procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e preencher o requerimento para a realização dos trabalhos A Secretaria Municipal de Agricultura 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 Amém.